Olá amigo, gravou esse vídeo com o meu recuvinho agora, que eu mostrei no vídeo antes? Acertei esse limão, hein? Vamos lá! Tá de dentro! Quem sabe agora... Tá escuro, mas vai. Tá de noite, mas vai. Próximo! Próximo! Nossa! Será que é o Vendido? Rapaz! Tem mais duas ainda aí? Não vai não. Mais uma? Quem sabe é essa? Uhul! Olha o meu recuvinho, hein? Irmãozinho! Veja isso! Acertei ou não? Caraca, bicho! Peguei o recuvinho! Não dei dez disparos com o recuvinho. Dez eu dei. Doze disparos com o recuvinho fazendo isso. Olha o que esse recuvinho promete, meu irmão! Que belezinha de lâmina, cara! Olha isso aí! Agrupado! Botei aqui, ó! Vai começar a melar o tapete aqui. Olha isso aí! Vendo aí? Botei na caneta o limão. E acertei, cara! Fiz o vídeo antes. Tô postando isso aí. Vídeo em primeira mão pra vocês. Recurvo. O raio eu fiz. Lâmina de 40 libras. Tá aí? Não é muito grande. Mas foi um belo de um tiro. Cinco flechadas. Acertei. Três do preto. Essas duas no amarelo aqui fora. E a do limão. Ok? Dê joinha aí se vocês gostaram. Um abraço, amigo!